Esse campo harmônico da menor natural não é um campo harmônico tonal, ele é um campo harmônico modal Salve salve, esse aqui é o Dica Jazz e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante e que eu vejo pouco por aqui que é campo harmônico menor Então ó, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora comigo entender o que que é, como é o campo harmônico menor e como eu vejo isso Muita gente vê o campo harmônico pela metade, o campo harmônico menor e não entende um negócio crucial que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo Seguinte galera, o que que a gente tem, o que que a gente mais ouve falar e é o que acontece também mais ou menos em uma parte da música pop Então vamos lá, no campo harmônico maior a gente sabe muito claramente as funções Função tônico, função subdominante, função tônico Função subdominante, função dominante, função tônico, lá menor e o si meio diminuto, função dominante Mas a gente sabe que o meio diminuto é um acorde que aparece muito mais como um dois sim do lá menor do que como um dominante pro dó, né? Daí galera, quando as pessoas vão falar de campo harmônico menor elas as vezes só referenciam o campo harmônico do relativo que seria o que? Lá menor Então o campo harmônico menor é o de Lá menor, menor natural Lá menor, si meio diminuto Então vai ficar primeiro grau menor Segundo grau meio diminuto Terceiro grau bemol com sétima maior Quarto grau menor Quinto grau menor Sexto grau bemol com maior com sétima maior E sétimo grau maior com sétima menor Vamos fazer isso em Dó? Eu acho mais importante fazer isso em Dó E a gente vai ter o campo harmônico do Eólio E isso não é um campo harmônico tonal Esse campo harmônico da menor natural não é um campo harmônico tonal Ele é um campo harmônico modal E pra gente deixar ele tonal a gente precisa de outros acordes de outras escalas e a gente precisa fazer o campo harmônico que eu chamo de campo harmônico estendido Sacou? Então por que que é modal? E eu vou te explicar isso agora Vamos fazer em Dó menor O primeiro grau menor ele tem função tônica O segundo grau meio diminuto ele tem função subdominante O terceiro grau maior com sétima maior tem função tônica O quarto grau menor com sétima ele tem função subdominante O quinto grau menor com sétima ele tem função tônica ele tem função tônica também O sexto grau bemol com sétima maior ele tem função subdominante O sétimo grau o sétimo grau bemol set ele tem função subdominante O que que aconteceu aqui gente? Faltou uma função faltou a função dominante e daí a gente entra num negócio que é o seguinte galera a gente tem um conceito de que música modal ela tem ausência de acordes dominantes é uma música com ausência de acordes dominantes eu vou pro modo redórico você vai ver que não tem acorde dominante e qual que é a o que que é um acorde dominante? quando um acorde é dominante o dominante primário que a gente chama que é o principal dominante que a gente tem que ver quando a gente vê um campo harmônico de uma escala ele tem que ser um acorde que possua trítono e que está resolvendo no primeiro grau o sol 7 ele é um acorde ele é dominante do primeiro grau do dó maior porque ele tem um trítono que está se resolvendo no primeiro grau quando a gente pega qualquer outro campo harmônico dos modos gregos vamos pegar o eólio no caso do campo harmônico menor a gente vai ver que a gente não tem nenhum trítono resolvendo no primeiro grau não existe Fá menor Sol menor não tem trítono não está resolvendo isso daí dá uma sonoridade modal para a música muitas músicas pop menor tipo não tem o trítono mesmo não tem o dominante e a gente pode até considerar isso aqui uma cadência modal porque ela não tem um dominante resolvendo e daí o que que aconteceu na história da música era assim os caras faziam música maior e faziam música menor modal e na história da música os caras era assim eles faziam música maior e tinha música menor que era considerada música modal mas o que que eles fizeram eles fizeram uma escala nova para resolver essa parada então a gente tem a escala menor que não gera trítono mas se a gente pega essa sétima menor e transforma ela numa sétima maior que seria sensível a gente vai ter a escala menor harmônica e agora sim o que era sol menor vai virar um sol dominante para resolver e daí eu vou ter a função dominante você vê muito samba principalmente daí a gente vai não em música pop que toca na rádio mas em samba é muito comum é muito comum a gente ter ré jazz tudo né sempre a gente tem uma música menor a gente tem o dominante do menor e da onde vem esse dominante do menor se na se na na escala menor deveria ser só o menor não deveria gente mas é muitas vezes é é por exemplo tenho certeza que você já tocou uma música onde você tem um dominante aí do primeiro grau menor você fala da onde vem vem da escala menor harmônica eles fizeram isso justamente para resolver e daí a gente pega o campo harmônico da menor harmônica primeiro grau menor com sétima maior segundo grau meio diminuto terceiro grau menor maior com sétima maior quinta aumentada quarto grau menor agora sim sim quinto grau quinto grau maior com sétima menor dominante sexto grau maior com sétima maior bemol seis maior com sétima maior ideia a gente tem mais um dominante que é o si diminuto si diminuto e esse é o campo harmônico da menor harmônica mas se a gente usasse só o campo harmônico da menor harmônica para tocar as músicas menores ia ficar esquisito imagina se a gente fosse tocar a música do do Sivuca lá e acabasse nesse dó menor com sétima maior ia ficar muito tenso entende se a gente usasse só o campo harmônico da menor harmônica ia ficar um negócio totalmente tenso tudo tenso então o que que a gente faz a gente faz um mix a gente faz um mix entre todos os campos harmônicos menores então quando eu vou passar para os meus alunos lá no método EH eu passo dessa forma numa forma de campo harmônico menor estendido então em vez da gente ver só o campo harmônico da menor natural que a gente não resolve todas essas outras músicas a gente vê o campo harmônico de todas as escalas menores e quais são as escalas menores é a escala menor natural que é o eólio qual escala qual mais escala que a gente tem menor dos modos gregos a gente tem o dórico então é um modo menor menor dórico a gente tem que ver esse campo harmônico do frígio é um outro campo harmônico que a gente vê o campo harmônico menor frígio e é isso basicamente o dórico o frígio e o eólio e daí sim menor harmônica e menor melódica e você vai ver que entre essas cinco escalas existem muitos acordes que são incomuns entre todas essas escalas e daí você vai ver por exemplo assim por que que é importante fazer o campo harmônico de todos os modos menores então do dórico vai ser primeiro grau menor segundo grau menor terceiro grau bemol 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 3 maior sétima maior quarto grau 7 não é dominante ele é subdominante porque ele não tá o trítono dele não tá resolvendo no primeiro grau o trítono de fá 7 não resolve no dó menor então não é dominante ele é subdominante quarto grau quinto grau tônico daí a gente tem o sexto meio diminuto o bemol 7 maior que sétima maior e voltou pro dó e olha só tem aquela cadência que é assim ó muito famosa dó menor daí baixa o si lá meio diminuto pô da onde vem esse lá meio diminuto ele vem lá do dórico ele vem do modo dórico da escala menor dórica desse campo harmônico entendeu e é uma coisa que a gente escuta sempre então eu sempre passo pros meus alunos o campo harmônico menor estendido e qual que é o grande lance é você sacar quais modos tem os mesmos acordes por exemplo o primeiro grau menor a gente vai ter no eólio no dórico e no frígio os três vão ser dó menor com sétima já no menor harmônica e na menor melódica vai ser dó menor com sétima maior o segundo grau eu tenho meio diminuto na menor harmônica e no eólio no eólio e na menor harmônica né e o bemol três mais de sete eu vou ter no dórico vou ter no eólio igual no frígio vai ser vai ser esse cara mas ele não aparece é um cara que é difícil aparecer maior com sétima menor e a gente vai ter maior com sétima maior que também tá dando menor harmônica e na menor melódica daí segue menor com sétima a gente tem no eólio no menor harmônica no dórico a gente tem ele quatro sete é um cara que sempre aparece né é é um cara que sempre aparece né né sempre tá por ali daí a gente tem um quinto grau menor que vai ser no eólio no dórico e a gente vai ter ele dominante que vai ser no menor harmônica no menor melódico daí a gente vai ter o bemol seis maior com sétima maior que vai tá no menor harmônica no eólio esse aqui que tá o seis grau meio diminuto o lá meio diminuto o sexto grau meio diminuto que tá no dórico no menor melódico o bemol sétima mág sétima que tá no dórico que às vezes também é o eólio é maior que o sétima maior menor e daí o diminuto o si diminuto que tá no e o alterado o alterado que tá na menor melódica e o diminuto que tá na menor harmônica e daí fica assim esse campo harmônico eu gosto de fazer ele assim esse aqui vem do frígio eu não falei lá no começo mas vem então fica dó menor dó menor sétima maior frígio e aí e aí Sacou os acordes aí? Dó menor, Dó menor com sétima maior Démol maior com sétima maior Meio diminuto Menor E esses são os acordes que podem aparecer Esse é um tipo campo harmônico estendido menor Sacou? Sacou de onde vem os acordes? Então você tem que pegar uma música menor E analisar ela para ver De onde estão vindo esses campos harmônicos E lembrar que os campos harmônicos menores Você vai ter que fazer o campo harmônico menor De todos os modos Inclusive da menor harmônica e da menor melódica Se inscreve no canal Deixa seu like para fortalecer Para a gente ter mais vídeos aqui semanais E a gente se vê na próxima